As cobras mais raras do mundo, a última você não vai acreditar. Uma cobra já é bastante assustador né? Imagina você ver uma cobra com chifres, essa cobra é conhecida como cascavel chifruda do deserto. A cor dessa cobra se mistura com areia do deserto e na maior parte dos dias elas ficam embaixo da areia para evitar o calor. Essa é a menor cobra do mundo, essa cobra pode ser facilmente confundida com uma minhoca, mas ela é uma serpente e essa cobra consegue colocar apenas um ovo por vez, por causa do seu tamanho. Ela se alimenta de insetos pequenos. Antes de falar a última cobra para vocês, clique em gostei e se inscreva no canal e comenta aqui qual seria a sua reação se você encontrasse uma cobra com chifres na sua frente, o que você faria? Todo mundo já conhece a cobra coral, ela tem várias cores. Nos Estados Unidos uma cobra dessa nasceu com duas cabeças, por isso essa cobra é muito rara. O valor de uma cobra dessa pode chegar até 100 mil dólares.